Anvisa quer Bolsonaro isolado. Eu sou a jornalista Camila França, hoje é quarta-feira, 22 de setembro, e este é o boletim 247. Enquanto Queiroga está isolado em Nova Iorque, Anvisa quer quarentena de Bolsonaro e de toda a comitiva. A orientação da Anvisa acontece após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para a Covid-19 em Nova Iorque. Um ofício foi encaminhado à Casa Civil da Presidência da República pedindo o isolamento de 14 dias. A Anvisa fez essa recomendação nesta quarta-feira para que Jair Bolsonaro e toda a comitiva que o acompanhou durante a 76ª Assembleia Geral da ONU passem por quarentena após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter testado positivo para a Covid-19 em Nova Iorque. A orientação da Anvisa é para que todos que tiveram contato com Queiroga permaneçam isolados durante 14 dias. Queiroga ficará hospedado em isolamento por duas semanas em um hotel luxuoso de Nova Iorque, cuja diária mais barata custa R$ 6 mil. Toda essa quarentena, só em diárias de Queiroga em Nova Iorque, não deve sair por menos de R$ 30 mil. A agência submete à Casa Civil considerações relativas aos regramentos vigentes e antecipou recomendações sanitárias alinhadas às regras brasileiras que visam a proteção dos viajantes da população brasileira, disse a Anvisa em nota. De acordo com informações da CNN Brasil, a comitiva presidencial pousou no Brasil por volta das 7h30 da manhã desta quarta-feira e Bolsonaro não interrompeu compromissos apesar da orientação de isolamento e de ter tido contato com Queiroga em muitos momentos. Só explicando aí, fazendo uma retrospectiva, Queiroga e Bolsonaro estiveram juntos em Nova Iorque no jantar vexatório que todo mundo ficou conhecendo internacionalmente, onde eles tiveram que comer pizza na calçada no último domingo porque Bolsonaro aí era o único líder mundial sem estar vacinado e por isso não pôde ter acesso a ambientes fechados. Eles também estiveram juntos durante a visita ao primeiro ministro britânico Boris Johnson que tem um vídeo lá no nosso portal 247 mostrando exatamente o momento em que Queiroga aperta a mão do primeiro ministro britânico Boris Johnson. Também Bolsonaro e Queiroga estiveram juntos em visita ao memorial do 11 de setembro após o discurso de Bolsonaro na ONU e logo após em jantar com o embaixador da Missão Brasileira da ONU quando o ministro da Saúde Marcelo Queiroga provocou manifestantes contrários a Bolsonaro e fez gestos obscenos. Inclusive tem uma matéria lá no nosso portal 247 que fala que Queiroga diz que quem fala o que quer ouve o que não quer debochando aí dos manifestantes. Com o afastamento de Queiroga por causa da quarentena em Nova Iorque quem assume a pasta é o secretário executivo da Saúde Rodrigo Cruz. Gostou desse conteúdo? Gostou desse vídeo? Compartilhe em suas redes sociais, compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe também aqui no YouTube e seja um membro, uma membra da nossa mídia independente. Quer saber mais informações sobre este conteúdo e sobre outros assuntos? Basta acessar o nosso portal Brasil247.com 7 dias por semana, 24 horas por dia te deixando informado, informada. Eu sou Camila França e fico por aqui. O Boletim 247 volta a qualquer momento com outras informações. O Boletim 248.com O Boletim 247. terrorists O Boletim 247.com